Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder contar com a sua participação, com a sua audiência em mais este programa Fonte de Fé e tem sido uma bênção para todos nós. E louvamos a Deus pela sua vida, pela sua companhia, já que estamos neste encontro semanal aqui na Rede Brasil de Comunicação, sempre meditando a luz da Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E queremos agradecer pela sua participação mais uma vez. E nesta oportunidade, partindo de um texto em que Paulo escreveu na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, nós queremos tratar nesta oportunidade sobre conservando a fé diante das oposições. E para tanto, quero lhe convidar para ler esse texto sagrado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 20, que assim nos diz o texto sagrado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Palavras do apóstolo Paulo a um jovem obreiro chamado Timóteo, que tinha sobre si uma grande responsabilidade. Apesar das suas muitas limitações, isso tanto físicas como relacionado a questões de saúde, para que pudesse dar continuidade ao trabalho tão pesado, tão difícil, que era substituir nada mais nada menos o apóstolo Paulo nas suas atividades ali na igreja em Éfeso. No entanto, o apóstolo Paulo, preocupado a respeito de dificuldades que cercavam este jovem servo de Deus, trouxe uma série de recomendações, de exortações, com o propósito de fazê-lo crescer e fortalecer a sua fé e, sobretudo, conservá-la diante das oposições que este jovem estava enfrentando. Partindo dessa experiência, podemos aprender preciosas lições, cujo propósito é conservar a fé diante das oposições. Quando Paulo trata a respeito deste assunto, com a finalidade de trazer uma palavra de ânimo, de exortação, para que este jovem cristão chamado Timóteo conservasse a sua fé, apesar do ambiente hostil que ele vivia, é interessante notarmos que Paulo se utiliza de duas figuras, com um tom emotivo e, ao mesmo tempo, com a sua segurança doutrinária. Nós encontramos Paulo se apresentando a Timóteo, geralmente como um pai se reporta ao filho. A propósito, é uma forma principal pela qual ele sempre se refere, chamando Timóteo de o meu verdadeiro filho na fé. Como um pai é o filho, ele trata de maneira emotiva, sempre num tom emocional, sempre com essa facilidade que Paulo tinha de ter ligações afetivas com aqueles que serviam igualmente com ele. E com Timóteo não foi diferente. No entanto, nós encontramos uma outra imagem também que Paulo se apresenta. Se, por um lado, ele apresenta-se como um pai que está preocupado com o seu filho, ele também apresenta-se como um comandante, como aquele que está à frente de um destacamento, de um exército, cujos soldados precisam de ânimo, de uma palavra de coragem para permanecer firme diante das adversidades. Tanto é fato que uma das linguagens que Paulo se utiliza é também de cunho militar, quando ele diz conjuro-te, por exemplo, esta expressão, dizem os estudiosos, que está ligado a essa realidade bélica, no que diz respeito à batalha de sua época, das lutas travadas entre os soldados. De modo que, ora, Paulo traz um tom emotivo, se reportando a um filho na fé, mas também trazendo a segurança, exortando, fortalecendo, encorajando para que este soldado não desistisse em meio à batalha. E essa tensão que Paulo está no sentido de justificar a forma pela qual ele se utiliza dessas figuras, isso é justificado porque, quando nós analisamos o texto sagrado, nós vamos perceber que há uma preocupação revelada pelo apóstolo Paulo. Eu queria chamar a sua atenção e ler alguns versículos, juntamente com você, nesse momento estarmos juntos lendo alguns versículos, porque entenderemos a preocupação de Paulo dentro desse ambiente hostil no qual Timóteo estava inserido. Veja conosco, por favor. Quando nós analisamos, por exemplo, abra sua Bíblia, volte ao capítulo 1º, da 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 1º, versículo 5 e o versículo de número 6, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, 1ª Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Ele segue ainda dizendo no versículo de número 6, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Se você seguir lendo este mesmo capítulo, mas agora lendo os versículos de número 18 e também versículos 19 e 20, nós vamos encontrar, mais uma vez, Paulo mencionando, e a partir dessas informações, justificando a sua preocupação em relação ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Capítulo 1, versículo 18 a 20, ele diz o seguinte, Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. No versículo 20, ele diz, E entre esses foram Imineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Observe que a partir destes versículos, e de outros que poderíamos aqui seguir lendo, capítulo 4, versículo 1, também capítulo 5, versículo 14, versículo de número 15, e ainda no mesmo capítulo de número 6, no versículo 10, e o versículo de número 20, que foi o texto que nós fundamentamos esta meditação, perceba que os termos que mais frequentemente aparecem nessas passagens é o termo desviar-se, apontando, Paulo, de que estava tendo um desvio sistemático por parte de pessoas que um dia haviam abraçado a fé verdadeira, o evangelho genuíno, mas em razão das facilidades de seus dias, em razão das suas prioridades humanas, materiais, se deixaram levar pelas pressões de sua época e se desviaram da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está preocupado com Timóteo, porque ele está dentro desse cenário de desvio. E observe que Paulo faz menção, nos versículos iniciais que lemos, do capítulo 1, versículo 20, ele faz menção nominal de dois homens, Emineu e Alexandre, que muito provavelmente eram pessoas de expressividade, pessoas que haviam desenvolvido até mesmo atividades dentro da realidade cristã. Mas as pressões, a moda da época, fez com que eles se desviassem da verdadeira fé em Cristo Jesus. E esta moda, posso assim dizer, não tem nada a ver com roupa, com vestes, moda doutrinária, era um modismo doutrinário que estava incentivando algumas pessoas a se afastarem da fé verdadeira. O motivo desse desvio é que estavam aceitando um falso evangelho, falsas doutrinas. Capítulo 1, versículo 3, versículo de número 4, está escrito assim, Veja que Paulo começa a lembrar do cuidado de Timóteo não ser levado por esses falsos ensinos, que era uma modalidade, uma distorção, uma deturpação do verdadeiro evangelho. E quando nós analisamos o texto sagrado, capítulo 4, versículo 1, a ponto de dizer, Paulo, que era doutrina de demônios, isso mostra a razão pela qual essas pessoas estavam se desviando. Havia, dentro dessa percepção nova, doutrinária, um misto de elementos do judaísmo com a fé cristã, o que posteriormente se deu a conhecer como sendo o gnosticismo. A partir do século II para o início do século III, surgiu esse grupo gnosticismo com o objetivo de distorcer a fé cristã. E o que é que eles faziam? De forma bem resumida, para que todos nós compreendamos. Eles utilizavam-se de figuras, elementos místicos do judaísmo, trazendo uma roupagem da filosofia grega e trazendo uma aplicação dentro da realidade cristã. Partindo do que os gregos entendiam, ora, eles diziam, os gregos, naturalmente, todos nós conhecemos, de que eles eram ferrenhos defensores de que a matéria é essencialmente má. E, sendo a matéria essencialmente má, logo, o corpo humano também é mau. O espírito é bom, que seria a parte imaterial, mas o corpo é essencialmente maligno. Isso era a doutrina básica do que estes ensinavam, na Ásia especialmente, onde se tornou o quartel general do gnosticismo. E essa modalidade nova de compreensão dentro da realidade cristã, por algumas pessoas que se desviaram da verdade, começou a ser mais palatável. Porque surgiram dois grandes problemas. Dentro desse gnosticismo, trouxe uma confusão instaurada em alguns grupos evangélicos que defendiam, por exemplo, o legalismo, o ascetismo, abrindo mão de coisas que o próprio Deus estabeleceu para usufruto do ser humano, com justificativas espirituais. A ponto, por exemplo, Paulo menciona aí a esse respeito, você pode anotar e ler depois. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3, Paulo vai mencionar de que havia alguns que estavam ensinando contra o casamento. Veja, o casamento é uma instituição divina, algo estabelecido pelo próprio Deus, com parâmetros estabelecidos em sua palavra. No entanto, haviam estes dizendo que a abstinência de coisas usuais, até mesmo que Deus havia estabelecido, era uma forma de eles se desenvolverem espiritualmente, proibindo aquilo que Deus não havia proibido. Isso é uma ramificação desse pensamento filosófico que trouxe muito problema, trazendo à tona esse legalismo, esse ascetismo que não tem nada a ver com a Bíblia. Por outro lado, houve a licenciosidade, porque alguns diziam, ora, se o corpo é essencialmente mau, então eu posso entregar-me aos desejos da carne. Tudo o que eu fizer por meio do corpo, isso não vai trazer implicação espiritual nenhuma, já que o corpo é mau, então eu posso me entregar às paixões, incorrendo na permissividade, na pecaminosidade, no hedonismo, na imoralidade. E isso estava sendo abraçado, aceito por algumas pessoas que se diziam cristã. Por isso, Paulo preocupa-se de forma muito clara quanto à postura que Timóteo precisava manter, conservar a fé diante dessas oposições. Afinal de contas, essa mudança de compreensão fazia com que pessoas, de forma corriqueira, prefeririam abraçar essa nova modalidade, porque ele dava permissão de fazer o que queriam, em detrimento ao Evangelho de Santidade, o Evangelho de Renúncia. E, se me permite fazer uma observação, e você há de convir comigo, de que é algo que ocorre também em nossos dias. Pessoas que muitas vezes se utilizam de artifícios, de falsas interpretações, com o propósito de distorcer doutrinas basilares das Escrituras, trazendo confusão a alguns grupos denominados evangélicos. de modo que há pessoas que estão incorrendo para uma falsa religião, para um falso cristianismo, para uma falsa identidade cristã, simplesmente porque fica mais palatável, mais aceitável. São pessoas que distorcem a mensagem do Evangelho, cujo propósito principal é mostrar a necessidade de um homem viver em santidade, espírito, alma e corpo, todas as áreas da sua vida, mas esses ensinam de que isso não tem nada a ver. Deus só quer o coração. O que o homem fizer, por meio do seu corpo, isso não vai trazer implicação nenhuma. Isso é um engano de Satanás. Isso é um engodo do inferno para trazer perturbação na vida espiritual. E Paulo, preocupado com isso, trouxe algumas advertências seríssimas. E como eu disse no início, por um lado, ele mostra a preocupação como um pai, que vê o filho correndo um certo risco, mas também ele utiliza-se da sua autoridade apostólica como um comandante, como aquele que está na frente do exército, trazendo à tona a responsabilidade de cada soldado de não baixar as armas, não baixar a guarda e continuar firme quanto ao propósito de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por isso, Paulo vai trazer também algumas outras recomendações a este jovem chamado Timóteo que servem também para nós de referência. Eu queria que você analisasse também conosco neste momento. Observe aí na sua Bíblia, por gentileza, a exortação de Paulo em batalhar pela fé verdadeira. Nós já lemos a primeira carta, Timóteo, no capítulo 1, versículos 18 e 19, mas eu quero reler este texto que considero de muita importância. O versículo 18 e o versículo de número 19, ele diz, este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, veja a linguagem que Paulo usa, milites, guerreis, está usando uma linguagem militar, de guerra, de batalha. Ele diz, milites, por elas, boa milícia. No versículo 19, ele diz, conservando a fé e a boa consciência. Veja que Paulo está motivando ao jovem chamado Timóteo a este batalhar pela fé. No capítulo de número 6, o versículo de número 12, Paulo repete esta linguagem, dizendo, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja que Paulo chama a responsabilidade pessoal de Timóteo, como servo de Deus, como cristão, como alguém que sobre ele repousava uma grande responsabilidade na condução de um trabalho, de que este deveria conservar a fé. Mesmo que as dificuldades sejam latentes, as oposições evidentes ao seu redor, o ambiente seja hostil, Timóteo não poderia deixar de ser levado, deixar ser levado pelas circunstâncias, pelo evangelho de facilidade, que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. Paulo diz, conserva, guarda o bom depósito, que te foi confiado, capítulo 6, versículo de número 20. Veja que Paulo mostra a necessidade de batalhar. A propósito, a vida cristã, ela sempre é comparada nesses moldes. A Bíblia nunca usa a linguagem de suavização no que diz respeito à vida cristã. A vida cristã não pode ser considerada como uma colônia de férias, como uma redoma de vidro, como se as adversidades não viessem nos alcançar. Paulo mostra de forma muito clara de que ele não deveria baixar a guarda. Timóteo precisava batalhar pela fé verdadeira. Caso contrário, ele seria arrastado também. ele perderia a oportunidade de servir ao Senhor como o Senhor desejava, havia investido todo o investimento espiritual. Isso nos mostra do cuidado que nós devemos ter. A nossa fé é algo precioso. Aquilo que recebemos como corpo doutrinário, aquilo que está revelado nas Escrituras, nós não podemos, melhor digo, abrir mão um milímetro da verdade de Deus. Nós não podemos abrir concessões àquilo que a palavra mostra como sendo a verdade. Não podemos abrir mão. E assim como Paulo esperava de Timóteo esse posicionamento, Deus igualmente. Através do Espírito Santo de Deus, ele nos convida a conservar esta fé verdadeira. Ainda que sejamos alvo das investidas de Satanás, ainda que as situações sejam adversas, ainda que as pessoas abram mão e talvez influenciem dizendo, você ainda está aí, você ainda pensa dessa forma, você é muito quadrado, as coisas mudaram, estamos no século XXI. É verdade, muita coisa mudou. É verdade que nós estamos no século XXI, mas é verdade que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E ela, de eternidade a eternidade, ela permanece para sempre. não se pode mudar nenhum tio, nenhum assento, nada a respeito das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Paulo mostra, portanto, exortando a Timóteo a este batalhar pela fé. E ele traz a motivação que Timóteo deveria ter para continuar batalhando. Observe que no capítulo 1, mais uma vez, me reportando a estes versículos, tanto no versículo 18, como no versículo de número 19, Paulo traz para nós uma informação importante dada a Timóteo. Quando dá motivação para lutar, ele diz, segundo as profecias que houve acerca de ti. Veja que Paulo traz uma palavra de exortação a Timóteo, dizendo, Timóteo, lute por aquilo que você ouviu Deus dizer a seu respeito. Segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, guerreis, não baixe as armas. As dificuldades são muitas, mas você precisa se manter firme conservando a sua fé porque Deus lhe disse algo, Deus lhe fez promessas, Deus investiu na sua vida. Assim como Paulo disse a Timóteo, Deus nos diz através da sua palavra. E a pergunta que eu preciso lhe fazer é, o que foi que Deus disse a seu respeito? O que foi que Deus disse a respeito da sua família? O que foi que Deus disse a respeito do seu matrimônio, da sua vida emocional, da sua vida profissional? Veja, baseado naquilo que Deus revelou através da sua palavra, aquilo que Deus nos diz através da sua palavra e pelos meios que ele se utiliza para mostrar as suas verdades, nós precisamos nos fundamentar nisto, não ser levado pela circunstância. E baseado naquilo que ouvimos de Deus, devemos guerrear, devemos conservar a fé. Eu sei que as dificuldades são muitas, às vezes os problemas mais variados vêm com o propósito de minar a sua fé. Isso é comum a todo servo de Deus. Todo crente tem os seus pés de barro, temos as lutas, as dificuldades. Não vivemos só de momentos dos montes, onde estamos pegando o céu com a mão, mas tem momentos de vales, tem momentos de dificuldades, assim como enfrentou vários servos de Deus, tanto à luz da Bíblia como à luz da experiência prática. Mas todos estes foram vitoriosos porque se prenderam àquilo que Deus disse através da sua palavra. Por isso que o Escritu aos Hebreus vai trazer uma palavra de recomendação para um grupo de cristãos que estavam sendo tentados a retroceder, a voltar atrás, a perder a sua fé em Cristo, dizendo para eles retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E quando nós abraçamos aquilo que Deus nos diz através da sua palavra, doa a quem doer, custe o que custar, ainda que soframos hostilidades, ainda que venhamos a perder prestígio, a consideração, até mesmo oportunidades de crescimento, de sucesso na vida material. Mas se for para abrir mão daquilo que Deus nos diz através da sua palavra, como diz Paulo, seja anátema, seja reprovável, seja desprezível, porque vale mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que possamos guardar a bendita e preciosa palavra de Deus em nosso coração. Caminhando para o término deste programa, eu quero lhe dizer à luz das Escrituras, que Paulo também nos ensina que o propósito desta batalha travada é guardar a fé. Isso está no texto que iniciamos o programa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, ele diz, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. No versículo 21, diz, a qual professando alguns se desviaram da fé. Veja que o propósito desta batalha é conservar, é guardar o modelo que recebemos de Deus. E podemos contar com ajuda, com a capacitação divina. Nós não estamos sós nesta batalha. Eu vou repetir, nós não estamos sozinhos nesta guerra, nesta batalha, no intuito de conservar a nossa fé verdadeiramente, a fé genuína, a divina de crer no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, crendo das bênçãos advindas da salvação e a esperança máxima, que é o arrebatamento da igreja, a união de Cristo com a sua igreja, baseado nisto, para que possamos continuar vencendo o Senhor nos capacita, nos dando da sua graça, do seu poder, do seu Espírito. No capítulo de número 4, da primeira epístola Timóteo, versículo de número 14, Paulo faz menção a esta capacitação dizendo, não despreze o dom que há em ti, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Veja que Paulo se reporta ao dom que Timóteo havia recebido, que alguns dizem que é o dom ministerial advindo da aceitação do propósito de Deus em sua vida, da imposição do presbitério, da liderança, reconhecendo a chamada ministerial. Mas há quem diga que pode ser entendido também aqui como a graça de Deus de um modo geral, a presença do Espírito, os dons espirituais que estão naturalmente entrelaçados àqueles que foram chamados para exercer liderança na igreja e que é uma promessa para todos os servos de Deus. De modo que nós podemos utilizar sim desta passagem trazendo a aplicação de que nesta batalha nós temos à nossa disposição os recursos espirituais. É por isso que Paulo diz não despreze, valorize, você tem tudo para vencer, você tem a palavra, você tem a igreja, a liderança, o Espírito Santo habitando em você, dentro de você, lhe dando a graça, lhe dando o entendimento para vencer todo e qualquer obstáculo. E eu concluo dizendo que essa batalha ela é diária e só vai se findar conforme Paulo diz no capítulo 6 versículo 14 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Ele diz que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes disso a batalha continuará travada mas no dia da vinda do Senhor Jesus essa batalha será finda venceremos completamente e estaremos nas mansões celestiais diante de Deus o Pai diante de Deus o Filho conduzidos pelo Deus Espírito Santo recebendo do Senhor a coroa da vitória porque vencemos a batalha. E assim como Paulo finalizou a sua carreira dizendo na sua segunda carta a Timóteo quando ele diz combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé e sejamos semelhantes a este servo de Deus e apesar e a despeito das dificuldades mas conservar firme a nossa fé em Cristo Jesus mesmo diante das oposições. Diante disso nós queremos lhe convidar neste momento a fazermos uma oração nos apropriando da mensagem das escrituras da palavra de Deus entendendo que o Espírito Santo do Senhor nos fortalecerá para vencermos toda e qualquer dificuldade porque em Cristo diz o apóstolo somos mais do que vencedores. Vamos orar neste momento e eu convido você a derramar o seu coração diante do Senhor abri-lo se ainda você não fez a sua decisão entendendo que as lutas mais ferrenhas que você está travando é possível vencer com a graça do Espírito Santo em sua vida querido Deus e amado Pai em nome de Jesus Cristo teu filho queremos te dar graças e agradecer pela tua palavra pelo teu Espírito Santo pelo ensinamento Senhor que o Senhor nos tem concedido através das escrituras tu sabe das lutas travadas assim como Timóteo enfrentou muitos problemas em seus dias mas foi vitorioso porque deu ouvidos a palavra dada pelo apóstolo Paulo semelhantemente estamos atentos aquilo que o Senhor está nos comunicando através da tua palavra fortalece a cada um que aqui está fortalece a cada um de nós aos teus filhos que estão acompanhando esta programação que sem ó Senhor que tem sido acompanhadores dessa programação abençoada mas que estão enfrentando lutas as mais variadas mas tu és poderoso para dar graça ao teu servo para que eles continuem vencendo em o nome do Senhor Jesus assim te pedimos porque cremos e confiamos no teu cuidado e é por isso que já te damos graças em nome de Jesus amém muito bem chegamos ao final de mais um programa Fonte de Fé agradecemos a sua participação e se Deus permitir até o próximo Fonte de Fé não saia daí continue sendo abençoado pela programação da Rede Brasil de Comunicação que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre amém